É durante esse período que as prefeituras iniciam aí os programas de corte de terra. A gente vai falar com Thaís Anunes agora, que a prefeitura de Mossoró anunciou o cadastro para o programa SEMEAR, que faz esse corte de terra, e o prazo para essas inscrições para o cadastramento dos agricultores vai até amanhã. A gente vai trazer esse lembreto para você de casa aí agora com a participação de Thaísa. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Pois é, olha só como você bem falou. Temos o programa SEMEAR aqui em Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas o que seria esse programa, Juliana? É a distribuição de óleo diesel para os agricultores que vão realizar aquele corte de terra para preparar o roçado para plantar. Inclusive, Juliana, só um parêntese aqui, minha avó que tem um sítio lá em Santana do Matos, ela já está bem ansiosa para que esse período de chuva realmente comece, para que o pessoal comece, inicie a plantar lá no seu roçado. Mas enfim, Ju, essa entrega da documentação aqui em Mossoró termina amanhã e a estimativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural é que cerca de 5 mil agricultores aqui de Mossoró sejam beneficiados. Daí, Juliana, agricultores de 118 comunidades devem ser atendidos com o programa SEMEAR. Tá bem? Esses agricultores podem entregar de forma presencial essa documentação no período da manhã e da tarde. A Secretaria de Agricultura fica ali pertinho da UFESA, tá bem? Onde acontece a festa do bode. Ou esses documentos podem ser entregues através da liderança da comunidade. Então, se você aí que está em alguma comunidade rural em que a TCM chega e ainda não entregou essa documentação, fique atento porque o prazo termina amanhã. Ju? Obrigada, Thaisa, pelas informações. Boa terça-feira pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. Olha, deu pra ver na imagem aí de Thaisa que o tempo tá nublado, né? Aqui em Mossoró, nesta manhã de terça-feira. Eu aproveitava dando uma checadinha enquanto ela falava pra gente. No site do IMET tem, inclusive, um aviso meteorológico, aquele aviso sobre chuvas. Pega quase todo o Rio Grande do Norte, região oeste, região central ali. Também um pedacinho do litoral norte aqui do estado, né? Tem um aviso de chuvas intensas que vale até às 10 horas da manhã de hoje, né? Podem ocorrer chuvas aí entre 20 e 30 milímetros ou até de 50 milímetros com ventos aí de 40 a 60 quilômetros por hora. E o aviso do IMET é pra que as pessoas, né? Como eu já falei anteriormente, procurem se abrigar aí em caso de chuva.